Você sofre com hérnia de disco e estão querendo te operar só porque os seus sintomas ainda estão presentes? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar uma informação que você não sabe sobre a hérnia de disco. Você está vendo essa bolinha aqui? Essa é a hérnia de disco. Se no seu exame apareceu algo semelhante, significa que você possui uma hérnia de disco. Quais são as informações mais importantes que você deve saber sobre a hérnia? 90% das hérnias de disco são tratáveis com métodos conservadores e o melhor, são assintomáticas, ou seja, você tem grandes chances de melhorar com o tratamento sem precisar de cirurgia ou remédio. Porém, o seu tratamento deve ser voltado a realizar movimentos que fazem com que esse conteúdo entre internamente para o espaço padrão da coluna e somente com movimentos específicos você vai conseguir resultados, diminuindo assim o pinçamento nas estruturas medulares e nervosas. Assim você estará tratando a causa raiz da sua dor. Somente com esse tratamento você poderá ter resultados com a hérnia de disco. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Joedina Lima, sou fisioterapeuta clínica e ajudo pessoas a resolver a dor na coluna com tratamento online. Se você quer saber mais informações, deixe aqui nos comentários ou clica no link da Bill.